oi oi e aí e aí tudo bem tudo que bom está confundindo qual o seu nome é o brilho diniz e você jennifer jennifer é você do tinder eu mesmo meu deus muito muito que isso você posta foto de outras pessoas não sou eu mesma é que são do ano passado ano passado o que aconteceu com você então você fez cirurgia para aumentar o estômago bariátrica ao contrário ai parece idiota tive depressão tomei remédio foi mal ai no tinder você não parecia babaca no tinder também não parecia que se teve depressão você dizia que gostava de mim gostava de conversar comigo você que insistiu de me encontrar eu sei eu tenho um negócio para te contar eu tenho namorada você namora nossa então eu vou embora grosseria eu até aguento mas mentira só eu menti né você também não parece a paniquete que está no asfalto tinder nem por isso eu te chamo de mentirosa não só falou que eu fiz uma cirurgia para aumentar o estômago foi brincadeira desculpa eu eu gosto de conversar com você eu gosto de você cara mas você namora é mas mas a gente não tá bem porque ela ela não é parceira sabe como assim tem umas paradas que ela não faz paradas que ela não faz não mas eu faria essas paradas com você sério mesmo claro de boa nossa que diferença hein tô com ela dois anos e ela nunca aceitou fazer mas você gosta dela não gosta o nome dela é o nome dela é jênifer a partir de agora você vai falar isso e esquece o nome dela o nome dela é jênifer vai virar uma música ainda é para o que eu tô fazendo aqui não interessa me explica tá bom mas mesmo assim vou explicar o nome dela é jênifer jênifer ah que mais eu encontrei ela no tinder você ainda tá no tinder ela é o que sua sua namorada também não é minha namorada ah bom só essa que me faltar mas poderia ser o que gabriel diniz me explica direito essa história quem é essa perua o o nome dela é jênifer eu encontrei ela no tinder tá mas porque ela porque ela faz umas parada que eu não faço com você que parada ela ela faz aquilo faz faço é se é importante pra ele é importante pra mim você tá zoando ela ela assiste todos os jogos de futebol e todos os programas esportivos com você aham vocês se merecem tchau deixa ela aí situação chata né desculpa imagina quer assistir os jogos da champions jogos da champions vamos nossa te amo jênifer esse foi o vídeo de hoje tá brincando com esse hit sucesso né da música jênifer gente eu tenho certeza que a gente conversou com a pessoa que escreveu a música que foi exatamente desse jeito foi assim não foi foi parece que foi a gente não tem certeza nem acho que sim então se você gostou já deixa o like aí clica no like manda pra todo mundo grupo do whatsapp facebook e meu amigo também gabriel diniz cara parabéns pelo sucesso você merece uma homenagem pra você aí ó tô no estilinho não tá muito bonito pra você mas quem não é inscrito em nosso canal se inscreva já clique no sininho pra ativar a notificação e não perder mais nenhum vídeo novo nosso canal chamado desconfinados é um canal de esquete de paródia de zoeira e tem o diferencial de ser censura livre sem palavrão ou seja diversão comédia pra toda a sua família independente da idade tá bom essa daqui não é a jênifer é a vi fevereiro a gente quer seguir no instagram também né sorteira né vi super e a mandação da jênifer tão muito que a sua jênifer né tá disponível tô super disponível não precisa ser jênifer pode ser a vi né segue lá no instagram também gente arroba jonathan em um beijo e bora bombar esse vídeo valeu mais bonito hein seu babaca idiota que que foi isso cara tá bom mas mesmo assim vou explicar o nome dela é jênifer a gente tá gentil ano passado Eu fechei o olho e falei, não me lembrei de pressão, piorou. No passado? O que aconteceu então? Você fez cirurgia para aumentar o estômago? Você fez bariátrica reversa? Ano passado? O que aconteceu então? Mancada, né cara? Você fez bariátrica reversa? Doutor, eu queria aumentar, eu estou comendo muito pouco. Você fez cirurgia para aumentar o estômago? Ai cara, que difícil. Agora vai, agora vai. Não faz isso comigo?